Agora, menino, que bafafá é esse do presidente da CBF afastado? Cátia, é o assunto mais polêmico e comentado no fim de semana, quando o Rogério Caboclo, presidente da CBF, está, neste momento, afastado por 30 dias pelo Conselho de Ética. E tudo motivado por uma denúncia de assédio sexual. Então, ele nega, né? Ah, sempre eles negam, né? Mas não tem também uns áudios, o que vazou dele falando com a menina, não tem? Áudios da gravação, o que confirmam a acusação desta menina no primeiro momento, né, Cátia? Então, aí não adianta, né, a pessoa falar assim, não, eu não fiz, você tem o áudio dele com a menina. Bom, apesar, né, Cíntia, vamos falar, as pessoas, se a gente esperar mais um pouquinho, vão dizer assim, boa tarde. Ah, não, o áudio será analisado para se ter certeza, né? Boa tarde, Cátia, boa tarde a todos. Aliás, o áudio já foi analisado por um perito e comprovado. Então, assim, são acusações muito graves, muito sérias contra justamente o Rogério Caboclo, afastado, como o Alex disse, da presidência da CBF, em princípio por 30 dias e pode ser prorrogado esse período. Coronel Nunes já assumiu a presidência da CBF pela terceira vez, interino, obviamente. E são acusações muito graves, que tem duas frentes trabalhando em cima dessas acusações do Conselho de Ética da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. E, assim, já foi analisado o áudio, peritos já analisaram, já comprovaram a continuidade dessa conversa horrorosa, que, aliás, o Melhor da Tarde traz, daqui a pouquinho, a transcrição de parte dessa conversa. Não, não, já vamos fazer agora. Já mostra aí para a gente. Porque é nojento, é nojento, Kátia, é nojento. Eu não vi, não, não sei nem o que foi dito. Vamos ver? Vamos. Você tem aí? Tenho, olha lá. É uma conversa do Rogério Caboclo. Vamos deixar claro para o público de casa também, se refere à acusação de uma funcionária que já... Espera aí, gente, para o vídeo, né? Para as pessoas entenderem, né? A acusação parte de uma funcionária, da confiança da alta cúpula da CBF. Essa funcionária já estava há nove anos trabalhando no local e, ao longo do tempo, ela vinha sofrendo, segundo ela, justamente assédio moral, assédio sexual. Nessa transcrição que a gente vai mostrar agora, foi uma gravação que a funcionária fez já na sala do Caboclo, né? Ela já vinha sendo abordada outras vezes, já tinham outras situações extremamente constrangedoras e ela já não suportando mais, ela grava a conversa. Ela grava e, volto a dizer, comprovada já por um perito, um perito com continuidade. Então, começa com o Rogério Caboclo, ele fala, olha, Kátia, seu coração está no cabeção ou no pilotão? Para as pessoas entenderem, ele está se referindo a dois diretores de um outro departamento da CBF, como se ela tinha interesse em um dos dois. E ela até responde, eu tenho aqui porque tem as explicações, tudo é super fácil de compreender, mas detalhes assim, é melhor que a gente explique para o nosso público. E, na verdade, ela fala que está muito bem sozinha, ela fala que está muito bem solteira, se referindo que não tinha nenhuma intenção com esses dois que eles se referem. Aí, ó, Kátia, pode continuar, ó. Aí, ele também, acho que pulou já uma parte aí. Não, essa é a sequência. É a sequência, então vamos aqui, ó. Eu conheço minha mulher... Isso. Faz 26 anos, né? Porque daí, é, ele está falando dele, eu conheci minha mulher faz 26 anos, já me apaixonei, pirei por amor. Eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre assuntos particulares. Isso disse ela? Não, tudo dele. Ah, tudo ele. Isso, ele, nessa hora, estava se referindo à própria esposa. Então, ele estava falando da vida particular dele, desse casamento. E aí, ó, ali, obviamente, que a gente esconde a palavra. Ele falou isso que eu imagino que eu tenha dito? Exatamente, exatamente. Oi! É, ela tem a, né, se refere... Dela. Dela, e eu tenho o meu, dele. Eu sou horroroso? Ele pergunta para essa funcionária. Ela vai fazer ginástica, vai voltar tesuda. Sabe o que eu sou contra? Nada. Ele conversando com a funcionária. Conversando não, né? Ele assediando ela, né? Assediando. Olha o tipo de diálogo, olha o teor desse diálogo. Baixo, hein? Pelo amor de Deus. É agressivo, porque a gente se coloca como mulher independente. Agressivo com a menina e agressivo até com a esposa dele. Sim. É, desrespeitoso. Duplamente absurdo. É, porque é desrespeitoso no trato com uma mulher de maneira geral. É desrespeitoso ao se referir ao próprio relacionamento. 26 anos, né, de relacionamento. Coitada, né? E aí continua. Aí ele pergunta ainda para ela, você quer uma taça de vinho? Se não, parece que estou louco. Aí eu começo a falar um monte de besteira. Nossa, que situação insuportável. Não parece, né? É. Aliás, ele tinha o hábito de beber... Mas durante tudo que ele vai dizendo, esses absurdos, ela vai ficar quieta ou ela vai também falando mais coisas? Não, ela vai ouvindo. Ela vai ouvindo mais, porque assim, ele tinha sim, segundo o próprio relato dessa funcionária, ele tinha o hábito de beber muito. E quando bebia, passava... Ué, mas se não sabe beber, não bebe, ué? Passava dos limites. E no trabalho ele está bebendo? É, e passava dos limites, isso dentro, inclusive, da sala, né? Então, ó, aí ele põe, posso te fazer uma pergunta? Você consegue resistir todo dia lá em cima de você? Aliás, se a gente for buscar a colocação, está um pouco estranha. O que ele se refere, Kátia? A pergunta é sobre outro funcionário. A secretária responde dizendo que o funcionário é só um amigo. Ou seja, mais uma vez, ele está tentando tirar dessa funcionária se ela tem interesse ou algum outro funcionário tem interesse nela. Tipo assim, ele é tão gostosão, que se ela não quer nada com ele, é porque ela tem interesse em outros. É, é, exatamente. De tão irresistível que ele é, né? E como ela lida, como se ela também recebesse cantadas, assim... De todo mundo, né? Exatamente como ela lida. Por isso que ele fala um pouquinho antes, aí eu sou tão horroroso assim. E ela fala que esse funcionário no qual ele se refere é só um amigo, ele desdenha. Ah, tipo, só amigo, ele chega a desdenhar. Aí ele põe, ó, eu não acredito. Tá bom, segunda pergunta, posso? Ele continua para a funcionária. Ah, eu não sei como perguntar. Posso fazer? Ele continua indagando a funcionária. Ela, então, corta a conversa. Nessa hora, Kátia. Mas ele insiste. Porque eu tô falando a parte dela do áudio também. Então ela tenta cortar. Ele insiste. Aí ele pergunta, você se masturba? Como assim, gente? Cara, mas que ser mais nojento. Ele, presidente da CPF? Sim. Ah, gente, desde 2019. É de dar uma vergonha na gente, né? Pelo amor de Deus. Como o presidente da CBF tem uma atitude como essa. Sim. É lamentável, ridículo. Se esse cara voltar para a presidência, ah, desculpa, aí o mundo tá perdido de vez. E nesse momento, viu, Kátia? Que aí ele faz essa pergunta horrorosa, segunda indagação e pergunta dele. Ela consegue cortar a conversa e sai da sala. Ela já tinha pedido ajuda a dois diretores. Quando ela é chamada nessa sala do caboclo, ela já tinha, por meio de mensagem, pedido ajuda a dois diretores para que fosse socorrida. Um deles já estava fora da sede. O outro consegue intervir, consegue ajudá-la. Só que ele chama novamente. Então, quer dizer, ela realmente vive uma situação constante de uma perseguição, de um assédio moral e sexual. E vou te falar, você acha que ele fazia isso só com ela? Com esse linguajar, com essa forma? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não acredito. Sim. Eu acho que a partir do momento que agora ela veio a público falar, talvez outras pessoas, outras mulheres se sintam mais fortes de falar.